E nós vamos analisar agora uma outra situação. Esta delegada, olha, você vai acompanhar a matéria. Faz o seguinte, acompanha a matéria conosco e nós vamos comentar já já. Isso aconteceu em São Paulo. Uma delegada estava fazendo compras em uma farmácia quando os bandidos chegaram. Acompanhe conosco aí. São Paulo, zona sul da cidade. A rua movimentada não impediu a ação de dois assaltantes nesta farmácia. Mas dessa vez, a vítima foi uma delegada da Polícia Civil. Najete Bachor foi abordada quando fazia compras no estabelecimento. O circuito interno do local mostra o momento em que um dos assaltantes aborda a policial. Ela não reage. Larga a bolsa e se senta no chão. O criminoso a arrasta pelo braço para trás da prateleira. De dentro da bolsa, retira uma arma e também um celular. Em seguida, ele aborda outro cliente. Os dois permanecem no chão. O assaltante volta tranquilamente mais duas vezes e retira de dentro da bolsa um envelope amarelo. Só depois vai embora. No total, cinco clientes que estavam na loja foram abordados e tiveram os pertences pessoais levados como celular, carteira, relógio e joias. O assalto aconteceu à noite e durou cerca de 15 minutos. Durante todo esse tempo, os funcionários permaneceram sentados no chão. Com medo, nenhum quis gravar entrevista. Moradores da região contam que não é a primeira vez que a farmácia é roubada. Pelo menos umas três vezes. Uma delas foi até bem curioso, porque parou uma fiorina aqui, deu uma archarré na porta. Eles levaram aproximadamente uns 10 minutos para carregar um baita de um cofre que tem aqui dentro. Os criminosos não foram presos. A polícia investiga se os mesmos assaltantes participaram de outro roubo na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ah, coronel, eu preciso respirar, né? Fala aí, coronel, que situação difícil essa mulher viveu, hein? Situação difícil, você observa que na situação, Cláudio, ela foi muito fria, muito cautelosa, né? Porque ela tinha arma, você observa que ele vai na bolsa, né? Então, ela permanece naquele momento no chão, não tenta nenhum tipo de reação, até porque não teria, né? Fisicamente, seria uma questão muito complexa, porque ele está com a arma, ela está no chão. Então, não seria o momento. E naquele momento, só restaria a realidade para que ela pudesse não ficar exposta mais tempo com ele, que ele fosse embora, né? O senhor é perito, eu via essas imagens apenas uma vez, né? E agora, no momento da matéria, ele pega a arma dela ali na bolsa? É, na bolsa. Ele pega a arma dela? Ele pega a arma dela. Então, olha o risco, porque ele reconheceu ela como uma... Como policial. Policial militar, é. E a situação, Cláudio, é muito pela reação que o policial faça anteriormente, né? Então, por exemplo, se houvesse um tipo de uma reação, de alguma coisa, talvez a exposição dela fosse maior, né? Ela estaria correndo o risco de perder a vida. Mas, naquele momento, ela obedeceu fielmente o que ele estava dizendo, porque tinha que fazê-lo, né? Ele estava na supremacia de uma arma de fogo, ele estava em pé, tudo isso complica, tá? Ela vê a preocupação que ela fica, né? Mas, ela não tenta nenhum tipo de reação. Ela fica no chão e é uma das formas de proteção a não fazer a reação também, né, Cláudio? É, eu falei policial militar, é policial civil, uma delegada de polícia civil.